Fala, meus cabra da peste, vocês maravilhosos, que saudade que eu tava de vocês. E agora, onde eu tô? Onde que eu tô? Aqui, bebê, daqui. Business class. Tô em dor, rapapai, nunca tá, trouxe a nega véia pra dar um rolé. Por quê? Fui ao site do Sporting Bet, fiz uma fezinha e faturei. Agora tô aqui eu, Zeca Brito 1, Zeca Brito 2, troféu de balé de jogadão, inclusive do clássico rei. Asa branca, todo mundo aqui curtindo. Por quê? Porque eu fui ao site do Sporting Bet, confiei certo, porque eu sou o Sporting Bet e viajei. Se vocês quiserem, na próxima semana, saem de casa, do quintal, do barro da esquina, que também é legal, mas vamos combinar, né? Dá um rolé, dá um rolé. E passear, vai agora, agora, quando terminar o vídeo, vai agora, direto ao site do Sporting Bet e façam sua fezinha. Valeu? Vamos ao que interessa, porque o que interessa são os palpites. Taca a vinheta aí, produção! E como que interessa são os palpites do Sporting Bet, vou para o primeiro palpite dessa quinta rodada da Copa do Nordeste, do nordestão, da Lampions League, que tá entrando nessa reta final e tem resultado que já vai definir classificação ou quem vai ficar de fora. Primeiro palpite, Imperatriz e River. Segundo vocês, do Twitter, que não sabem nada perto de mim, do Sporting Bet, o Imperatriz tem 36% de vencer, o Empate tem 26% e o River tem 38%. Lembrando que River e Imperatriz precisam voltar a vencer, já que na última rodada ninguém teve bom... Bom o que, produção? Teve bom o que? Desempê. Desempê. A produção é bebeu hoje, maravilhosa, ali atrás da câmera, vocês nem sabem. Da câmera, não da câmera. Olha, gente, cheio das ideias já. Ah, e o River venceu o Paredão Mondragão, um dos destaques do River, pegando muito tá fora. Espera aí que o celular bloqueio aqui rapidinho. Vou discordar de vocês, vocês estão dando o Imperatriz à frente por 2%? Não, vou concordar com vocês, tô com o River também. River fez boas partidas, vai jogar fora de casa, contra o Imperatriz, que dentro de casa tem bons resultados. Mas eu tô com vocês do Twitter, para mim, da River. Lembrando que se você não tiver confiante em ir até o site e falar Ah, meu time ganha, meu time perde, meu time empata, aí GV me ajuda. Você vai ao site do Sporting Bet, você pode escolher quem vai tomar o primeiro cartão amarelo, quantas faltas vão acontecer, quem vai ter o primeiro jogador expulso, um milhão de opções para vocês poderem brilhar no final de semana. E vamos ao próximo palpite. Vamos para a América Esporte, jogo que vai acontecer no Rio Grande do Norte. Ó, Esporte vem de derrota para o Náutico, que deu um bafafá danado. O Esporte precisa vencer para voltar para o G4. Ih, gente, segundo vocês do Twitter, o América tem 48%, o empate 19% e o Esporte 33%. O Esporte precisa vencer para voltar para o G4. Só que vocês não me escutam, cara. O empate é sempre a segunda melhor opção. Quanto é que começa o jogo? Quanto começa o jogo? 0x0. 0x0 é o quê? Empate. Empate. Já começa empatado, porra! Então o empate já é a segunda melhor opção. Não, vocês não vão viajar, não. Fica aí, bobo. Fica aí. Não confia com o que eu falo, não. O quê? Estão dizendo que o América tem 48% de chance e o Esporte é 33%. Gente, o Esporte está na primeira divisão, gente. Estão pensando o quê? O Esporte tem Daniel Paulista, treinador novo, maravilhoso, aquele homem lindo. Vou confiar todas as minhas fichas no Esporte. Se você quiser viajar, final de semana que vem, tal qual eu estou aqui. Endorra. Tá, tá. Vem comigo. Para mim, dá esporte, tá? Combinado? Lembrando que está entrando na reta final e é o momento de você palpitar com a cabeça. Não adianta só o coração. Se o seu time é pior, não adianta você querer que ele vença na marra, não. Ele não vai vencer. Estou cansado de explicar já. Vamos para o próximo palpite. Ah, rapaz. Chegou a hora daquele palpite. Ceará e Botafogo. Já sei. Vou pedir ajuda da minha lâmpada mágica. Vou esfregar aqui para ver se ela acende, se ela liga. Oh, acendeu. Se o Ceará for vencer esse jogo, você vai acender isso aqui azul. Se o Botafogo da minha, da nossa Paraíba, for vencer esse jogo, você acende vermelho. Qual o nome do gênio, produção? Gênio? Não. O Smith, né? Porque ele foi o último. Gênio. Se o Ceará for vencer esse jogo, acende azul. Se o Botafogo, o belo da Paraíba, for acender vermelho, ele for ganhar o jogo, ele acende vermelho. E três, e dois, e um... Maravilhoso. Eu já ia confiar as minhas fichas contra o Ceará. Vocês acompanham esse programa há muito tempo. Vocês sabem que o Fortaleza é o maior do Nordeste. Fortaleza vai ser campeão de novo na Copa do Nordeste. Bia, seguido. Ah, isso tudo. O Fortaleza está na Sul-Americana. Vocês do Twitter disseram que o Ceará tem 55% de chance, que o empate tem 13%, que o Botafogo tem 32%. Então eu vou contrariá-los e vou de Ceará. Lembrando que você precisa ativar as notificações. Que você precisa ir ao sininho e ativar para você receber quando o jogo vai começar, para você receber tudo que é conteúdo do YouTube oficial da Copa do Nordeste. Você com o sininho ativado, você recebe na palma da sua mão, do seu tablet, do seu smartphone ou do seu computador, se você o tiver. Já que eu falei de YouTube, de notificação, vamos ao palpite do jogaço da rodada, que você assiste ao vivo, tudo completo, pré-jogo, melhores momentos, tudo aqui na tela do YouTube oficial da Copa do Nordeste. Estou falando de que jogo, produção? Vitória e CRB. CRB que tem um grande reforço, o Zaguerasso, o Bum, já saiu no Bid, já pode estrear. E o Vitória, o Vitória que não marca dois jogos. Não marca dois jogos. Vai jogar contra o CRB, que tem a estreia do Bum, tem o Zaguerasso. Acho que o Bum vai estrear, né? É um jogo muito interessante, você assiste tudinho aqui na tela do YouTube oficial da Copa do Nordeste, no YouTube. Vamos aos palpites? Segundo vocês do Twitter, que não sabem nada perto do esporte mito, Vitória 41%, empate 23%, CRB 36%. Lembrando que o jogo é na Bahia, estou com vocês. Dessa vez concordo com vocês. Para mim, Vitória favorito. Então nessa, nós concordamos. Vamos ao próximo palpite? Ah, gente. Agora aquele palpite que eu falo, falo, falo do Frei Paulistano. Santa Cruz 65%. Ó, Frei Paulistano vem fazendo bons jogos, mas não consegue vencer. E o Santa Cruz venceu a primeira na última rodada precisa desse segundo triunfo para dar continuidade no Nordestão, garantir a sua vaga e avançar para a próxima fase. Segundo o Twitter, 65% para o Santa Cruz, que joga em casa diante de sua torcida, que é uma torcida maravilhosa, que manda ver o empate 14%. Frei Paulistano 21%. Aí eu vou ser obrigado a concordar com vocês, porque também esse palpite é até minha filha de 11 anos conseguiria acertar. Para mim, Santa Cruz favorita. Então é hora de você correr ao site do Esporte Médio, fazer a sua fezinha, e no final de semana, quem sabe, vir me encontrar aqui no Oriente Médio. Ai, como eu estou chique no Torre, Zé Cabrinha. Sim, vamos para o próximo palpite. Ah, meus amigos, chegou a hora daquele palpite que eu adoro fazer. O líder do Grupo A contra o líder do Grupo B. O Confiança é o time com maior aproveitamento nessa primeira fase até agora. O Fortaleza é o time que vai ser campeão, e todo mundo sabe, os palpites são someramente ilustrativos para você que quer faturar. Então é só você ir até o site do Esporte Médio e confiar sempre no Fortaleza, que tem o David, que é a nova contratação. Sabia, produção, que o David é a nova contratação do Fortaleza? E eu sou um cara tão isento, eu sou um cara que eu não tenho lado, não tenho time, por isso que eu sou Esporte Médio, eu vou chamar o Gênio de novo. Se o Fortaleza for vencer nesse jogo, vai piscar vermelho. Se o Confiança for perder nesse jogo, vai piscar azul. 3, 2, 1... Pá! Até o Gênio é leão! Bora, leão! Se o Gênio falou que vai dar Fortaleza nas duas situações, quem sou eu para discordar? Eu vou apenas ler aqui os palpites de vocês, porque eu tenho muita consideração por vocês. Segundo vocês do Twitter, o Confiança tem 28% de vencer na partida, o empate é apenas 10%, e é aí que vocês se estrepam. Zorra! Jogo difícil, jogo forte, jogo em Sergipe, o time do Fortaleza está numa sequência de jogos puxado, o empate é um resultado... Ah, não vou falar mais não, não vou falar mais não. Fortaleza 62%, o que eu acho também, mas o meu Gênio da lâmpada ou do Bully falou, eu não vou discordar. Então, para mim, Fortaleza favorito também. Um desafio que eu quero fazer para vocês, se a gente chegar a 1 milhão de seguidores, se a gente chegar a 1 milhão de seguidores, eu conto no próximo programa, porque, por enquanto, eu tenho que aproveitar a dor, desfrutar dos suques, das coisas maravilhosas, do turismo maravilhoso, visitar a casa do Sheik, que é meu brother agora. Cheguei aqui como Sheik, pô. Cheguei aqui como primeira classe. É, eu sou Sheik também agora. Sheik Mohamed Adula, já vê. Estou na próxima rodada de 25, e na próxima rodada, se você estiver curioso, eu falo o que eu vou fazer se a gente conseguir chegar a 1 milhão de inscritos. Estamos próximos dos 500 mil. Só dependendo de vocês. Valeu, beijo para vocês. Zé Cabrito, beijo, tchau. Estou indo para o Rodão Rolê. Tchau.